Crianças e adultejos Criado de mim a viver O grande dos corpos O que eu vi no céu? O que eu vi no céu? O que eu vi no mar? O que eu vi no papel? O que eu vi no papel? O que eu vi no céu? O céu, 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 o Boa tarde, amiguinhos. Cuidado, mãe, não machucar. Parou, não machucar. Parou?